Os lugres bacalhoeiros alcançavam também os fiordes para enterrar os seus mortos. Marinheiros bretões, marinheiros flamengos, sem esquecer todos os corpos anónimos que o mar rejeitava. Os cemitérios dos marinheiros franceses balizam deste modo as margens dos fiordes islandesas. No ano de 1888, 16 lugres de Dunkerque perderam-se. A inscrição marítima contou 165 desaparecidos no mar. Pampão, 13 anos mais tarde, em 1901, contava-se 117. Anos assassinos que por vezes se repetiam. Constituíam para pequenas cidades como Pampol e sobretudo para as aldeias vizinhas, verdadeiras hecatombas. Tanto mais que as tripulações dos barcos eram frequentemente formadas por homens de uma mesma aldeia. Que um único desses barcos não regressasse e podia ser que um quarto da população masculina de um só povoado tivesse perecido. No final do século XIX, as mentalidades evoluem para uma tomada de consciência das realidades sociais. O olhar sobre a vida dos marinheiros vai modificar-se. Nesta época, a marinha francesa já estava presente nos bancos. Outra hora destinada a proteger as frotas bacalhobeiras dos ataques ingleses, mas um navio estacionário passou a ter por missão prestar assistência aos pescadores. Toma a seu cargo os doentes, traz o correio, dá as notícias. Mas é preciso ter a sorte de cruzar-se na sua volta. A assistência aos marinheiros da pesca do alto torna-se mais efetiva com a criação da Société des Ouvres de Mer. Sociedade privada de obedência católica consegue desde a sua criação alcançar um grande êxito. Respondendo a uma verdadeira necessidade. A sociedade apresta o navio-hospital que vai todos os anos para os locais de pesca. Funda igualmente estabelecimentos tanto na Islândia como em Saint-Pierre, onde os marinheiros encontram reconforto, apoio moral e religioso. Estes meios eram insuficientes para esses milhares de homens espalhados pelas zonas de pesca e, de facto, muito poucos marinheiros puderam beneficiar dos seus cuidados médicos. Mas foi mesmo assim uma real melhoria, pois a atmosfera úmida e fechada dos navios favorecia as infecções de todos os tipos. Tuberculose, febre tifóide, escorbuto. Além disso, os acidentes eram numerosos. E, contrariamente ao que se gosta de imaginar, morria-se com mais frequência no fundo do porão que afrontando o mar. A Société des Euvres de Mer empunhou-se, sobretudo, em combater o alcoolismo. Eram problemas especificamente francês. Cada navio embarcava quantidades consideráveis de álcool. As relações eram diárias e tudo servia de pretexto para aumentar o seu número. Denunciou-se este flagelo, que estava na origem de numerosos acidentes. Mas, como o único reconforto que era da vida a bordo, os homens exigiam. Finalmente, lá para o fim do mês de agosto, o início de setembro, era dada a ordem de regresso. Momento de contentamento. É verdade que, por vezes, a impaciência dos homens precipitavam pouco as partidas. Mas também é verdade que os capitães tentavam ficar à pesca durante o maior tempo possível. O que é? O que é? É preciso imaginar a emoção considerável que provocava a chegada do primeiro navio. Imagina, depois de sete meses de ausência, toda a cidade, toda a costa vibrava com a notícia. Eles estavam a chegar. Mal do barco é reconhecido no horizonte, a primeira reação do seu armador é fazer cessar imediatamente o contrato de seguro. Já de si, tão caro. Dentro em breve é a confusão. A pesca foi boa. Eis a primeira pergunta. Já que as campanhas eram irregulares e como os salários dos marinheiros eram fixados consumando o resultado da pesca, podia acontecer que os homens tivessem de reembolsar uma parte dos adiantamentos recebidos à partida. Contudo, até à Primeira Guerra Mundial, podia dizer-se que os marinheiros da pesca do alto até ganhavam bem a vida. Certamente que de modo duro. Mas um grande número de barcos bacalhobeiros não alcançavam logo o seu porto de origem. Tomavam antes o rumo dos grandes portos de descarga. La Rochelle, Bordelos, Lisboa, Aveiro, Cádiz, Marseille. O bacalhau, uma vez descarregado, era encaminhado para as secas, como vemos aqui em Portugal, na Figueira da Foz. Não longe, na região de Aveiro, encontram-se ainda hoje várias secas tradicionais. Ali estão desde há séculos e os navios vêm regularmente largar aí as suas cargas. Um bacalhau, para ser de boa qualidade, exige cuidados constantes. Deve ser exposto ao ar livre durante uns 20 dias. O ideal é haver um pouco de vento. Muito sol é nefasto, seca o peixe em excesso, estragando-o. As secas necessitam, portanto, de uma importante mão de obra e, sobretudo, que esteja disponível a qualquer momento. É, aliás, para evitar esses inconvenientes, as portas que se começaram a construir, desde 1910, secas artificiais. Permitiam gerir melhor os estoques, assegurando um aprovisionamento regular dos mercados. O Porto de Aveiro é um dos últimos portos bacalhoeiros da Europa. Como outrora, as secas e os entrepostos de bacalhau espalham-se, ainda hoje, até ao pé do cais, onde estão amarrados os navios bacalhoeiros. O Porto de Aveiro foi um dos últimos marinhos. O Porto de Aveiro foi um dos últimos marinhos. O Porto de Aveiro foi um dos últimos marinhos. Era no outono, portanto, depois de terem descarregado nos portos do sul, que os últimos barcos finalmente regressavam. Todavia, ainda faltavam alguns à chamada. A espera começava então para as mulheres e para as famílias dos marinheiros. Alimentavam-se de boatos, de hipóteses, de esperanças. Mas a cada regresso devia-se aumentar o número de viúvas. a À 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